Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquetico. Nesse vídeo eu vou estar te dando algumas dicas de como você conseguir 3 conquistas essenciais para a platina do Dying Light. As 3 conquistas são as 3 conquistas online e, por enquanto, para mim, foram as 3 conquistas mais difíceis do jogo, porque você tem que estar com parceiros para concluir. A primeira delas, as primeiras duas delas, no caso, é o número da sorte e a atletismo de Haran. Uma consiste em você ganhar 7 partidas em competição online com seus colegas e uma consiste em você participar de 10 competições. Qual o jeito mais fácil de fazer? Você cria um jogo novo e você avança até a missão entrega aérea, igual eu já estou aqui. Chegando no ponto da missão, para pegar a primeira entrega aérea, que não vai ter nada, parece, não lembro direito da história, seu colega vai ficar aqui, onde você está, com você aqui em cima desse barraquinho, vai habilitar a missão, que é para encontrar a entrega aérea, que é encontrar primeiro. Você vai vir aqui, ele vai ficar parado, vai apertar o quadrado, vai voltar, você vai ganhar a missão. Se ele chegar perto, vai prosseguir a missão, então não deixa ele chegar perto. A missão, ela fica aqui, ó, tá vendo? Logo no comecinho do jogo. Então não tem errado, é só ficar repetindo isso e pronto. A terceira missão online do Dying Light, para mim foi a pior para se fazer, é a Poliamor. Consiste em você pegar mais três amigos, no caso vão ter quatro pessoas na parte, e você vai ter que fazer cinco missões consecutivas com os mesmos três companheiros que estão com você. Se um sair, reseta. Não pode fazer uma missão agora, uma missão depois, uma missão depois. Tem que ser as cinco missões em seguida, ok? Qual a forma que você tem para fazer isso? A mais fácil. Não, vamos pela mais difícil, depois eu falo da mais fácil. Se você não tem amigo nenhum, não tem com quem jogar, você entra aqui, ó, no Encontrar Partida, Encontrar Jogos, espera carregar e vê um grupo que já esteja com três pessoas para você ser a quarta pessoa. Por exemplo, aqui, ó, dois, 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 seria o terceiro. Só que tem um porém, aqui, ó, três pessoas. Só que tem um porém, você tem que dar a sorte de conseguir conectar, e você tem que dar a sorte das três pessoas, geralmente a gente encontra aqui estrangeiros fazendo, é difícil você encontrar um APT que tem um brasileiro jogando, e que eles estejam fazendo, aqui no caso não conseguiu conectar. Acontece também de você, uma vez, tentar conectar e não conseguir. Mas eu tentar de novo depois e conseguir. Então, tipo, é sorte. É sorte. E eu consegui uma vez encontrar um grupo que estivesse fazendo, eram três americanos que estavam fazendo, mas engraçado que bugou o troféu para mim. Eles conseguiram e para mim não apareceu as conquistas. Está entendendo? Então, tipo, pode dar certo, pode não dar. Aqui, ó, vou tentar de novo conectar. Pode dar certo, pode não dar. Cara, tem que tentar, não tem jeito. E o jeito mais fácil, que foi o jeito que eu consegui... Está vendo aqui, ó? Olha aqui onde eles estão. Olha aqui onde eles estão. Vamos me quicar, ó. Já falaram, quiquem? Oh, quem é o novo garoto? Alô! Estão falando comigo. Vamos me quicar, então eu já saio logo. Enfim, esse é o jeito mais fácil. Para você coordenar pessoas que você não conhece para conseguir fazer as cinco missões, é bem difícil, é bem chato. Eu consegui uma vez, tentando. Pode ser que você consiga também. O jeito mais fácil é dessa forma aqui, ó. Eu avancei até 20% do jogo, mais ou menos. E fui pegando todas as sidequests, as missões secundárias, que eu pude encontrar. Então, estava nesse jogo aqui, ó. Está vendo aqui? Opa! Não, aqui, ó. 20% não, 20% é que eu estou no jogo, que eu estou gravando a série para o canal. Aqui, ó. 15% Que você consegue já ir lá no cais, pega a missão lá do carinha, lá do jornalista, o carro dele cai na água. Então, o que você faz? Você pega essas missões, você pega essas missões e você já vai fazendo elas no ponto de entregar. Eu acho que eu tenho algumas aqui. Eu tinha conseguido guardar 9. 9 missões. Sempre desativar a invasão. Aqui, ó. Eu guardei 9 missões. A gente fez 5, sobrou 4. Então, você está vendo aqui, ó. A missão da câmera. Volte até Fallon. Então, você já deixa isso adiantado. Você vai fazendo até o ponto de entregar a missão. Aqui, ó. Retorne a Jeff, que é a missão de abrir as válvulas de gás. Aí você vai e mata alguns, aí volta lá para ele. Aqui. Homem da máscara de gás. Fale com o guarda. Depois que você já resolve, antes de voltar lá nele, você já deixa a missão encaminhada. Voltagem. É a mesma coisa. Então, fica muito mais fácil de quando você arrumar as 4 pessoas, fica mais rápido para todo mundo. Porque, às vezes, as pessoas começam a ficar impacientes na PT e não conseguem... Não ficam e saem. Enfim. Mas como é que você vai arrumar essas pessoas? Tem um grupo do Facebook. Do Dying Light PS4. Que você entra lá. E eles têm um outro grupo também na PSN. Que você consegue encontrar as pessoas para fazer isso. Eu encontrei, eu joguei lá. Quem está afim de fazer a conquista poliamor? Já me botaram no grupo do WhatsApp. E quando eu joguei no grupo da PSN, já apareciam as 4 pessoas. Então, você já tendo as missões já pré-feitas assim, já facilita muito. Na hora da missão, o que você vai fazer? Um que tem um gancho, ou que se movimente mais rápido, vai até a missão. Quando ele chegar na missão, que ele clicar para entregar, vai habilitar a viagem rápida para todo mundo. Aí, todo mundo só dá viagem rápida para ele, entregou. Ele vai até a missão, todo mundo fica esperando. Ele apertou para entregar, você vai marcando, você vai coordenando com as missões. Você vem aqui, ele vai em tal missão? Vai lá, entrega essa. Ele vai lá, ele chegou no DF, todo mundo vai lá e teleporta para ele. Entregou, viu a cutscene? Mesmo esquema, vai para outra. Aqui, fale com o guarda. Aí, você já muda para ele, ele vai lá no guarda. Quem clicar, todo mundo dá viagem rápida. E assim, você consegue essas conquistas. Entendeu? Não é tão difícil, não é tão fácil, é mais ou menos. Mas, o bom é que você tem servidor ainda, dá para você conseguir essas conquistas. Não sei até quando ainda vai ficar o servidor do Dying Light ativo. Então, é isso, meu querido. Espero que eu tenha te ajudado. Eu não consegui gravar eu fazendo, porque foi um troço rápido. Foi antes de eu sair para o trabalho. Eu fui jogar um pouquinho para dar uma upada e... Bom, aconteceu. Estava o pessoal lá jogando. Mas, é isso. Espero que você fique muito bem. Dá aquela moral, não se esquece. Se eu te ajudei, me ajuda aí a continuar te ajudando. Não custa nada. Clica no gostei, se inscreve no canal. Não custa nadinha. E qualquer crítica, dúvida ou sugestão, só você deixar aí nos comentários. Falou? Espero que você fique muito bem. E até o próximo vídeo.